Dovaza Femmele Werto Mister Vail Pita Mergi Lida Wine Kota Eos Zipo do Songe Kota Uña Defeitos Na Bebe Abo Única Kota Comprendi Kota Comprendi Kota Uña Boquera Miha Bebe Abo Única Girl Como Esti Como Esti Kota Uña Boquera Kota Uña Defeitos Kota Uña Defeitos Na Meio DeTuro Homem Gosto Com Confia Com Amor E Segu Gosto Com Confia Com Amor E Surdo Amigo Única Miha Defeitos Ma Na Bojo Ami Un Homem Perfeito Kota Uña Defeitos Na Bebe Abo Única Kota Comprendi Kota Comprendi Kota Uña Boquera Miha Bebe Abo Única Girl Como Esti Koma Esti Koma Esti Kota Uña tenant Kota Uña Boca De Polquera Kota Uña ho Pando Kota Uña Defeitos Kota Uña Defeitos Nunca a chuva ir para chamar o momento Nunca a chuva ir para chamar o momento Boca a chuva ir para mil defeitos que está apontando a mim Na boa corção boa mão Que tudo força é boa mão Boca a chuva ir para mil defeitos que está apontando a mim Na boa corção boa mão Que tudo força é boa mão Baby Nunca a chuva ir para mim Minha lábios gobejar e puz bufranto vão gostar Eu sou no bairro especialmente Com tudo maltes da esconde Minha ponto polio, ponto bem-vindo Minha niga boa CD Adelton Rusty Estou junto, brothers One love, I'm strong Obrigado.